Amanhã desta terça-feira começa com o trânsito bastante complicado aqui na Avenida Presidente Dutra, mais precisamente no trevo de acesso à BR-110, na saída de Mossoró para a cidade de Área Branca. Tudo ocasionado por um tombamento de um caminhão carregado de caju. O caminhão de cor azul e placas NNR 7128, placa de Santa Cruz do Rio Grande do Norte, estava se dirigindo da Serra do Mel para a cidade de Aracati, quando o condutor, identificado como José Claudino, ao fazer a curva aqui no trevo de acesso, acabou perdendo o controle do veículo, vindo a tombar a carga após colidir com um poste. O fato aconteceu por volta das 3h15 da madrugada de hoje. Aqui em frente ao Hotel Sabino Palace, em frente à Segunda Igreja Batista, nesse momento muitos trabalhadores estão aqui removendo a carga. Outros caminhoneiros foram acionados aqui para o local. Seu José Claudino, depois de 17 anos na estrada, o primeiro acidente registrado na carreira como motorista. E o que ocasionou esse acidente? Rapaz da carga alta e mal amarrada. E aí quando fez a curva, o desnível da estrada? Com certeza causou aí o acidente. O senhor está bem? Estou bem, tranquilo, tudo primeiro. Dando os materiais? Só dando os materiais, viu? E aí logo o senhor acionou a empresa já para... Para dar assistência, já estou com os caminhões aqui para passar a carga para a gente seguir em frente. Vai da Serra do Mel para Aracati? Para Aracati, sim senhor. Muito obrigado ao seu José Claudino, 17 anos na estrada e hoje acabou acontecendo este acidente. Olha, a carga e o caminhão acabou batendo no poste de iluminação pública. Toda essa região está neste momento, ou seja, durante a manhã, sem iluminação, enquanto está sendo retirada a carga. Já funcionários da COSERN foram acionados, já estão trabalhando no desligamento dos cabos. E daqui a pouco, após a retirada da carga, até o final da manhã, a colocação de um novo poste aqui neste canto, onde, neste local, onde aconteceu o tombamento deste caminhão. Danos materiais e trânsito complicado aqui na Avenida Presidente Dutra. Semáforo, obviamente, está apagado. Não tem nenhum guarda de trânsito ou agente da Polícia Federal aqui no local. Segundo informações do próprio motorista, a Polícia Rodoviária Federal já esteve aqui no início da madrugada, quando, da ocorrência do acidente, sinalizou e acabou deixando o local. Agora, o trabalho de transferência da carga vai acontecer durante toda a manhã. O trabalho aí deve durar ainda muito tempo para que, em seguida, seja colocado um novo poste e a normalidade seja restabelecida. Agora, veja a dificuldade de um veículo desse porte passar aqui no local. Nós temos aqui, praticamente, uma fila, agora, de caminhões se formando. Trânsito parado, praticamente, agora, nos dois sentidos, enquanto o condutor dessa carreta passa aqui pelo local. O trânsito deverá ficar, sim, durante toda a manhã aqui na Avenida Presidente Dutra, no trevo de acesso à BR-110, na saída de Mossoró para a Areia Branca. As imagens são de Tiago Santos, apotécnico de Erinaldo Silva, Franciliano Góes, para o Ronda Policial. Agora, vamos lá.